A gente aqui em Angola, aqui na África, países que falam português, basicamente crescemos assistindo branco com açúcar, que é de Portugal, e malhação, a gente sempre ouvia falar sobre o INE, nunca entendemos o que o INE é de concreto, estamos entendendo agora, estamos a crescer, estamos a ficar maduro, estamos a pesquisar, estamos a entender agora o que é o INE, então vamos ver aqui o vídeo da INE Habito, cara, esse trocadilho não combinou, vamos lá, dia 1 do exame do INE no Brasil, 5 horas de prova, cara, 5 horas de prova, você precisa estudar muito, eu ouvi um monte de escândalo no ano passado sobre alunos que acordavam muito cedo para ficar na porta do INE, caso você atrasa um dia, caso você atrasa uma hora ou mesmo alguns minutos, você já não tem mais acesso a prova, bora lá ver o vídeo. Começou assim o exame, e já ganhei brinde logo na entrada, assim. Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, está começando mais um vídeo aqui no canal, e sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Para o vídeo de hoje, não tinha como eu vir falar aqui de outra coisa, senão o primeiro dia do INE, pois é, ontem foi o primeiro dia do INE, e eu fui lá fazer o... São quantos dias? O INE, dura quantos dias? Aqui no Google é tudo muito simples, a prova é pesada e chata, agora estamos a adotar o sistema americano, mas é muito simples, é tipo, você estuda, você vai para a faculdade, faz a prova, se você passou, passaste, se você não passou, também não passaste, eu sou. Em um dia, o resultado sai depois de 5 dias, parece. O exame, que eu estava assim, tirei uns dias ali para me concentrar um bocado nessa preparação, e eu confesso que algumas coisas que saíram assim no exame foram coisas que eu já suspeitava, coisas que eu já havia estudado, coisas que já haviam me dito, falaram que seria tudo sobre o Brasil, e foi praticamente isso. Gente, deixa eu falar de algo que me surpreendeu. Nos temas de redação, assim, para o ENEM, os temas que eu estudei, os temas dos anos 2020, 2021, 22, 23, foram temas assim longos e meio nem tão fáceis, assim, sabe, para desenvolver e tudo mais. Mas o tema deste ano foi muito prático. Eu tenho certeza que há muitos dos que fizeram também o exame do ENEM, se seguiram ali direitinho, toda a estrutura, assim, do exame do ENEM, com certeza vão se dar bem, mas se engana quem pensa que o exame foi fácil, não foi. Talvez alguns vão dizer, ah, eu me dei bem, tudo bem, ok, mas falar que o exame foi fácil, comparado com alguns exames, assim, que apreciamos de 2023, 2024, o exame de, temos aqui, a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, digamos que não foi tão difícil assim, teve muitos textos poéticos, muitos mesmo e... Cara, eu acho que eu me daria bem no ENEM. E vários textos assim que foram bem, ah, de acordo com o tema também da redação, ciências humanas e suas tecnologias também precisou ali. Levando em consideração que eu tô a falar que eu me daria bem, não que eu iria entrar na primeira, me daria bem. Muita, muita concentração e teve ali, gente, agora é só, só fé, com certeza. E, assim, só vim aqui contar mesmo como é que foi e falar um pouco da experiência de fazer esse exame. Eu percebi que tem muita gente que faz o exame mesmo sem a intenção de fazer faculdade no ano seguinte, tipo, algumas pessoas concordam para o exame como forma de treinamento para quando chegar a hora de poder fazer e concorrer para uma faculdade, assim. Tanto que, além de ter muitos jovens, assim, fazendo o exame, ainda estudando, antes de terminar o ensino, antes de terminar o ensino médio, não só tinham jovens que foram lá fazer o exame. Conversei com algumas meninas que falaram, ah, eu fiz o exame do ENEM no ano passado. No ano antepassado, tirei 440 na redação. Ah, no ano passado eu fiz, tirei 900 na redação. E esse ano eu espero que eu consiga tirar, assim, uma nota muito boa na redação, porque próximo ano eu pretendo já começar a estudar. E tinha muita gente também, tinha muita gente também com, tipo, de maior idade, maior de 45 anos que estava ali fazendo o exame. Foi um ambiente que eu vou te falar. Essa é a beleza da educação. Entre todas as coisas boas que tem na educação, eu acredito que essa seja a beleza e a coisa mais inteligente. Inteligente não, mas a coisa mais... É a beleza, mano. Você encontrar pessoas que já têm uma idade avançada dentro de uma sala com crianças, nem com pessoas que têm uma idade menor. É a beleza da vida, entendeu? A oportunidade para todo mundo. Ai, viver é bom, mano. É difícil, mas é bom. Eu fiz vários exames ao longo da vida, assim, quando eu cheguei naquela faculdade. Olha, é um lugar que parece um internato, devo me informar um pouco mais, mas é um lugar grande, gigante, uma escola que me lembrou, assim, um internato, porque parecia mesmo um internato, tinha ali salas de aula, tinha o refeitório e tudo mais. Talvez seja ou talvez não, mas vendo todo aquele pessoal ali juntos por um mesmo objetivo, posso assim dizer, que poder gabaritar ali o ENEM e poder passar assim. Foi muito legal, eu amo esse ambiente e tenho certeza que voltar a estudar é algo que me trouxe muita, muita alegria mesmo. Quero falar também sobre o que aconteceu quando a gente chegou. A gente meio que esqueceu de comprar caneta, nem a gente só comprou caneta um dia antes. Nervosismo. Antes do exame, a caneta preta, porque ficávamos ali pensando que tínhamos a caneta preta, mas tínhamos canetas de outras cores aqui em casa. Aí a gente saiu e conseguimos a caneta preta e já compramos quatro para não, para ter de sobra, nem mais vale sobrando ali do que faltando. A gente até compartilhou assim essa busca pela caneta preta, nem o BIC, nem transparente. Na outra área de vizinho, o pessoal dizendo, ainda não se preocupa que no próprio dia você vai ver ali muita gente vendendo assim do lado de fora a caneta preta. Eu pensei, claro, se eu vendesse caneta não ia perder essa oportunidade. Qual é realmente o que aconteceu? E para quem já fez antes ou fez ontem também o exame do Enem, sabe que uma das regras assim é chegar uma hora antes da realização do exame. Eu cheguei simplesmente uma hora e quarenta minutos antes e foi assim. Eu acho que era uma questão de ansiedade também. E quando cheguei assim, tinha realmente muita gente ali vendendo caneta. Mas o que me surpreendeu é que tinha alguns representantes de algumas faculdades que estavam ali conseguindo candidatos para concorrer a vagas nas faculdades. Eu vi pelo menos três ou quatro pessoas ali procurando candidatos que iam fazer o exame do Enem para posteriormente também, nessa época de férias, fazerem um exame para outra faculdade e ter a chance de ganhar uma bolsa, de estudar. E algumas pessoas que estavam fazendo isso já traziam brindes para oferecer, oferecer mesmo aos candidatos. Não só aos que iam se inscrever para a faculdade dela, mas porque simplesmente oferecem, sabe? Cara, isso é incentivo, né? Querendo ou não, a pessoa entra na prova bem disposta e com aquela coisa de... Não, porra, afinal, eu sou essencial na vida, entendeu? É que nem futebol, né? É que nem futebol. Quando você está no campo, você sabe que tem olheiro, você vai se esforçar mais. Aí assim oferecendo um kit de... Um cartaz, um pin pop, uma chupeta, um doce, uma... É suquita, né? Não, não é suquita. Suquita é sumo. Suquita é sumo. Oxi é para suquita. Já começou a falar Oxi, entendeu? Peguei, peguei a referência. Já começou a falar Oxi. Mais três meses e fechou. Tinham ali... Tem algumas pessoas oferecendo água. Tem algumas pessoas oferecendo bolsa para colocar as coisas assim. É, oferecendo bolsa mesmo. Tem algumas pessoas dando... Gente, eu passei por um lugar, estavam dando cartões assim, cartõezinhos. Tem... Eu acho que é uma organização da Help, que eles deram assim alguns cartões. E tinha algumas mensagens bem legais. Algumas pessoas sofrem de ansiedade. E é muito bom receber um abraço, um apoio antes desse momento. Ele estava ali mesmo oferecendo um abraço para quem quisesse assim. Para quem tivesse ansiedade. Para quem... Para quem precisava de uma força e tal. Se você tem depressão, ansiedade, me abrace, ok? E eu recebi esse cartãozinho que está escrito assim, ok? Tudo pode mudar, inclusive você. Pode mudar. Tudo pode mudar, inclusive você. Nunca é tarde para recomeçar e estudar o fundamental em todas as etapas assim da vida. E para qualquer coisa que a gente queira fazer. E nessa hora a gente só quer saber de... A gente quer ficar mais tranquilo. A gente quer se aliar a palavras positivas. A ter muita fé. A confiar que vai dar tudo certo. Que vai ter valido a pena toda a sua preparação assim ao longo do tempo. E é isso. E nesse momento eu quero desejar a todos os candidatos que estão ali. Que já fizeram o primeiro dia do exame do Enem. Muito, muita boa sorte mesmo. Muito sucesso ali. Que o resultado venha assim positivo. E que dê tudo certo. E como eu disse aqui no início do vídeo. Que linguagem, ciências humanas. Não foi assim tão fácil. Mas que o tema da redação para... O tema para a redação assim foi muito satisfatório. Acredito que muita gente saiu satisfeita mesmo. Qual é o tema? Depois assim da realização dos exames. E tem vários debates com comentários sobre isso. E muita gente aproveitou realmente o tema. Que foi desafios da valorização da herança africana no Brasil. É um assunto que... Obrigado, hein? Gostei desse tema. Cara, esse é um tema para se conversar. Inclusive eu já falei isso num vídeo que a gente assistiu aqui ontem. Se vocês não viram o vídeo, vão lá ver o vídeo no canal. Onde vimos uns três africanos. A bombardear o vilela de tanta informação sobre a África. Sobre costumes, heranças. E sobre grandes pessoas da África. Falamos basicamente sobre isso. Então, se as pessoas que foram lá fazer o INE. As tiram aquele podcast. Provavelmente, eles podem ter se saído muito bem. Um monte de informações sobre a África. Porque eles também falavam do geral. Principalmente aqui sobre a África Central e a África Subsaariana. Então, é top, top, top. Um dos melhores vídeos sobre a África que eu já vi. Porque são pessoas sem preparos a falarem mesmo. Que sabem o que sentem. Entendeu? Cara, legal. Legal. Eu vejo que no Brasil, isso desde 2002. Nos anos 2000. Tem avançado bastante essa pauta sobre... Essa pauta de conversar sobre a África. A herança cultural africana. Muito legal. Eu gostaria de ter a oportunidade, uma vez pelo menos na minha vida. De sentar com pessoas idôneas, conversando sobre isso. Aprendendo, banhando sobre esse tema. Isso era bem legal. Mas eu sou muito isolado. Às vezes, fico sem conversar com ninguém durante o tempo. Isso é chato, às vezes. Mas, anyway. Que deixou, assim, muito espaço para desenvolvimento. Eu, em particular... Eu, em particular, precisava de um pouco mais do que 30 linhas. Mas tem sempre uma preocupação também. E não tornar o texto um texto expositivo, explicativo. Até porque não é isso que eles pedem. Mas, acerca desse assunto, a gente tem muito o que falar. Até porque é um assunto que, realmente, tem vários pontos por se destacar. Agora, tipo, 50% já foi. E falta mesmo o segundo dia. Para terminarmos, assim, o exame. Vamos fazer matemática, gente. Eu amo matemática. Cara, matemática. Eu não sei se eu me estudaria bem, entendeu? Não sei, mano. Mas, não porque... Estudar matemática, você sente uma sensação de que você sabe o que estás a fazer. Mas não sabes o que estás a fazer, entendeu? Matemática tem essa. Dessa mania de tentar mascarar o teu sentimento. Ajuda. Mas, no final das contas, você tira a negativa, entendeu? Não é fácil, não é. Um dos maiores temores, assim, nos exames do Enem, é a redação, né? Então, acredito que, depois que a gente faz o primeiro dia, parece que o segundo é um pouco mais leve. Mas, acredito que não. E, desde já, mandar, assim, uma mensagem para todos que ainda vão fazer o segundo dia. Não baixemos a guarda, pessoal. Não baixemos a guarda e vamos com tudo. Vamos nos preparar. E, se não deu muito certo no primeiro dia, a gente tem a chance ali de se preparar para que o segundo seja muito melhor. O exame vai das 13h às 19h. Gente, 13h30 até 19h fazendo o exame. E eu posso aqui falar que eu aproveitei cada minuto desse tempo. Não dá para sair antes? Tipo, você terminou a prova, sai? Cada minuto desse tempo. Embora, na minha sala, teve algumas candidatas, mulheres, algumas candidatas que saíram logo após 15h30. Pois é. Quanta mulher inteligente. Depois das 15h30, a gente já podia sair, assim, depois que terminasse. E algumas meninas, até 15h30, 16h, já haviam terminado. E saíram. Gente, imagina isso. E eu aproveitei cada minuto. Eu aproveitei cada minuto. E é isso, pessoal. O nosso vídeo. Dá para ver... Dá para ver a emoção que ela conta sobre o Iné. Mas não me trouxe algumas dúvidas que eu cheguei com ela aqui no vídeo. Eu queria primeiro saber como é que funciona o Iné. Segundo, como é que a pessoa escolhe os cursos. Como é que a pessoa escolhe a faculdade em que estudar. E dá para entender um pouco sobre o que ela falou aqui. Dá para ver que o Iné é muito sério. O exame do Iné é um exame muito sério. Será que também tem exame psicotécnico? Será que tem? Cara, agora surgiram tantas dúvidas. Por que eu não vou pesquisar por mim mesmo? Inscreva-se no canal. Atenção, a educação e a inscrição de partilhar o vídeo com as pessoas interessadas. E nos vemos à próxima. Arigato!